A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Gol. Strike. Gol. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 BRASIL Boa! 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 Obrigado. 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 O que está? Alca! O que está? Joooouu, caaaaa! A nem é que renclete aí, estou de novo, não vou abrir. Não, não é. 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 Não é isto, não é isto. Não, não é isto. Outro Um belo Um belo Wooooow! Uma das linhas! Uma das linhas! Muita das linhas! Mais uma das linhas! A parte mela até de tudo em que você pode comer. Mais um novas! Uma das linhas! Uma das linhas! Mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe! Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. . . . . . . . . . Obrigado. Děká Bůh. Vlastně teda doufám. Tomáš je. Co se tady děje? Ale co? Aleš? Ještě hodíš? Ještě hodíš? Ještě hodíš. Ještě hodíš. Ještě hodíš. Tady ještě hodíš? Náš? K priceprebude. Páčku. Tomáši? Ano?! Konec. Polka Ver guest appalo merito uso. Obrigado. 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 Mãe? 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 Aperto Aplausos . 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 Boa, Boa, Boa. É isso aqui, pode usar, pode, 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 é isso aqui, super, é isso aqui, vamos à parte de siás, mulher, é isso aqui. 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 É isso. É isso. É isso aqui. É isso aqui. É isso. É isso aqui. 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 É isso. É isso aqui. 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 Ok. K을. Ó. 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 O que é que tem Marqués? Marqués! 9. Obrigado.